Como ativar o corretor ortográfico do Word Ok, vamos lá, primeiro passo para você ativar o corretor ortográfico do Word Abre o Word, lógico, já estou aqui com o documento aberto Eu digitei um texto aqui, uma frase, só para servir de exemplo, tá? E olha só, eu vou te ensinar de duas formas a fazer isso Então preste atenção, o próximo passo que você vai fazer Você procurar esta opção aqui, veja só Bem aqui embaixo, nesse canto, nós temos a opção de idioma Certo? Bem aqui tem a página, quantidade de palavras O Word vai marcar isso para você E a gente tem o idioma aqui Então eu sei o quanto que é ruim você estar digitando um texto E aí sai que o português tem tanto acento, daí a gente se confunde, isso é normal Quando eu dava aula presencial, a primeira coisa que eu mostrei para os alunos Era logo ativar esta opção aqui Então vamos lá Eu cliquei exatamente nesta opção, você vai clicar também E aí você vai ver o seguinte Veja se está marcado português do Brasil, ok? Não Portugal, nem outro idioma Marcando aí o português, você vai clicar no ok Mas calma aí, veja se esta opção aqui também Não verificar ortografia ou gramática Se ela estiver marcada, você vai desmarcar ela Você pode deixar esta opção aqui, detectar idioma automaticamente marcada Porque ele vai identificar o idioma que você está escrevendo E ele vai fazer esta correção ortográfica de acordo com o idioma Então você desmarca esta opção aqui E aí você clica no ok, certinho? Mas calma aí Caso você já tenha um texto digitado, o que você vai fazer? Você vai fazer um Ctrl T Ou você vai selecionar tudo Na verdade o Ctrl T faz isso, seleciona tudo E você vai lá Nesta opção de correção ortográfica Ou melhor, do idioma E você vai selecionar Sempre verificar isso Se esta caixinha aqui está marcada Pode ser que ela esteja com um quadradinho aqui E você desmarca ela Deixa ela desmarcada E você também vai clicar nesta outra opção aqui Definir como padrão Ok? Este vai ser o idioma padrão Do seu documento Word Certinho? Defina ele como padrão Porque talvez ele volte a O outro idioma Quando você começar a digitar E aí você clica em sim Clica no ok, tá? A outra forma que eu ia te ensinar de como você fazer isso É você vir aqui, olha só Revisão E você tem esta opção aqui também Que é a de correção ortográfica E vai corrigir automaticamente Você ainda pode buscar aqui Palavra como se fosse um dicionário aqui Para você ver se ela tem Se ela existe realmente Como é que ela é escrita Tem algumas sugestões aqui, certo? Um auxílio aqui do Word Lembrando que em qualquer versão Isso vai funcionar Se você está usando uma versão mais antiga Ou mais moderna A minha é 2019 ainda Está tudo bem para mim Mas vai funcionar em todas E uma opção extra aqui também Para você É o atalho de teclado Se você gosta de atalho de teclado A opção que ativa isso É o F7 lá do teclado Certo? O F7 vai ativar Você seleciona tudo E depois clica no F7 Para você ver se está tudo ok Como você pode ver aqui Ele vai mostrar o atalho ali para a gente Que é o F7 Pronto Muito fácil Funcionou Deixa nos comentários Também vou deixar outros vídeos aqui Sobre o Word Eu tenho ensinado sobre o Word aqui Aulas Se você precisa aprender sobre ele Entre em contato comigo Vou deixar o contato aí na descrição Já dou aula há muitos anos de informática E eu tenho certeza que eu posso te ajudar Vê só os vídeos aqui no final E até mais